Hoje eu mato a curiosidade de vocês. Me mandam muitas mensagens no Instagram ou às vezes quando eu tô passeando na rua, perguntando qual que é a cor do meu cabelo, qual que é a tintura que eu uso, qual que é o número que eu uso. Então eu vou responder tudo neste vídeo e vou matar a curiosidade de vocês também. Algumas pessoas acham que eu pintei o meu cabelo de vermelho agora, mas não, essa paixão ela já vem de muitos anos, né? Eu, quando passava rebelde, não sei se vocês lembram, o RBD passava na televisão, eu era a Roberta, lógico, né? Aquele cabelo maravilhoso vermelho e fazia o parco Diego, mas enfim, né? E eu já tinha uma paixão louca por aquele cabelo, só que eu não tinha coragem de mudar o meu cabelo pro vermelho. Mas aí, lá pelos meus 18 anos, né? Eu não lembro certinho o ano, né? Mas quando eu tinha 18 anos, eu criei coragem, fui lá na perfumaria e pesquisei o vermelho. Gente, eu não sei porquê, mas o vermelho, ele tende a ser mais caro. Todas as tintas, você pode ver até o loiro, é mais barato que o vermelho. Eu fiquei assim, tipo, de cara chocada, né? Eu fiquei com a boca aberta, eu falei assim, por que o vermelho tem que ser caro, né? Mas aí, quando eu tava com meus 18 anos, eu falei assim, não, eu quero pintar o meu cabelo de vermelho. Dos 17, é, eu ia fazer 18, né? Eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18. Aí, eu peguei e falei, vou pintar pro vermelho, eu vou mudar o meu cabelo. Meu cabelo era virgem ainda, meu cabelo. Aí eu falei, não, vou pintar pro vermelho, ó, na cara e na coragem, né? E aí, eu fui lá. Gente, eu pintei o meu cabelo de várias marcas, né? Só que só essa eu me identifiquei e eu não mudei nunca mais. Só que o meu cabelo, ele era muito comprido. Eu vou tentar colocar umas fotos pra vocês. Aqui na tela, pra vocês verem, o tamanho do meu cabelo era, tipo, maior, muito maior que agora, né? E ele era muito armado, meu cabelo. Então, imagina quantas caixas de tinta que eu tinha que comprar. Mas, enfim, falei, não, vou pintar de vermelho e eu vou pintar de vermelho, entendeu? Fui lá, pintei de vermelho. Eu não lembro a primeira tinta que eu coloquei no meu cabelo, que aí já é demais, tá? Mas eu acho que era essa, sim, que eu já usava. Mas aí, depois eu fui mudando de cor e eu vou fazer outro vídeo pra esse conteúdo que eu quero falar pra vocês. Sobre a transformação do meu cabelo. E aí, eu fui lá, pintei meu cabelo, tá? Eu pintei com essa marca. Pintei meu cabelo de vermelho com 18 anos. Só que aí, gente, né? Se é que mantei o cabelo. Aí eu falei, o quê? Vou pintar de preto. Taquei o preto da mesma marca. Sabe qual que é a marca? Essa daqui. Vou mostrar pra vocês, porque aí eu já falo o nome da marca, já falo tudo. E é assim, é essa, gente. Colestom. Colestom. A Colestom, eu queria muito que me patrocinasse, entendeu? Porque olha o tanto que eu gasto nela. Enfim. Aí, eu passei a cereja. Depois eu falo o número pra vocês, certo? E aí, eu passei, pintei meu cabelo de cereja. Foi o primeiro vermelho que eu me identifiquei. Eu falei assim, não, vou pintar de cereja. Pintei meu cabelo de cereja. Eu vou colocar as fotos pra vocês. As fotos que eu tenho, eu vou colocar aqui, pra vocês verem o meu cabelo como era antes. Quando eu era mais jovem, né? E aí, eu pintei meu cabelo. Não consegui manter. Falei assim, ah não, o vermelho tá muito caro. Aí, eu peguei e fiz o quê? Pintei de preto. Azulado. Da Colestom também. Era mais barato, mais em conta. Aí, depois eu fui mudando de marcas, né? Testei toda, gente. Até o vermelho, eu testei daquele tubinho, sabe? De uma caixinha roxa. Esqueci o nome. Mas era profissional. Mais profissional que a Colestom. Não gostei. Aí, eu falei assim, ai gente, ficou na minha cabeça que eu queria voltar pro vermelho. Queria voltar pro vermelho. E eu estava com o cabelo preto. 18, eu comecei a pintar da cor preta, né? Preto azulado, mais forte que o preto ainda, né gente? E era perfeito. Era lindo meu cabelo preto e tudo mais. Começou aquele foguinho, sabe gente? De querer voltar pro vermelho. Só que, quem já pintou de preto, sabe que é uma cor que ela impregna. Ela impregna no cabelo que não sai nunca mais. Não sai nunca mais. E eu vou falar depois o passo a passo que eu fiz nos vídeos aqui embaixo, pra não ficar muito longo. E vou deixar também nos cards, tá? Porque aí fica mais fácil pra vocês. Mas, eu vou deixar nos cards, fica mais fácil. E na descrição também, todo o processo que eu fiz. É, pra voltar pro ruivo. Eu vou deixar também a playlist, que eu acho que é mais fácil pra vocês verem tudo que eu fiz no meu cabelo. Mas, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, falando o que eu faria novamente e o que eu não faria. Tá bom? Então, eu continuei com o preto azulado, tava maravilhoso, tal. Aí, quando eu completei vinte... Alguma coisa... É, quando eu completei algumas coisinhas, vinte... Deixa eu ver... Faz... Vinte e cinco, né? Quando eu completei vinte e cinco anos... É, eu tenho vinte e cinco anos. Não, eu tenho mais. Mas, quando eu completei vinte e cinco anos, eu falei... Não, eu quero... Voltar para o ruivo. Gente, pensa na cagada que eu fiz. Porque eu queria voltar pro ruivo. Meu cabelo estava preto. Preto, gente. Eu falei... Não, eu vou voltar pro ruivo. Falei... Não, eu vou comprar colestom de novo. E muita gente me influencia até hoje. Muita gente. Pra eu comprar outras tonalidades. Quando eu vou lá... Comprar minha tinta. Porque eu preciso retocar. Porque cresce muito rápido. E eu tô usando uma vitamina. E tá crescendo muito rápido. Minhas unhas. O meu cabelo. Mas eu vou fazer vídeo. Calma. Vou fazer vídeo pra vocês. Falando tudo certinho, né? Porque eu gosto de explicar tudo certinho pra vocês. Entendeu? Mas, voltando. Quando eu vou lá na perfumaria. Onde que eu compro. Porque eu achei mais barato, né? Porque a vermelha continua caro, tá? Colestom. Nos ajude. E aí, eu vou lá comprar a minha colestom. Aí, eu chego lá. Eu tenho que comprar umas três caixinhas. Se for minha mãe que for passar. Ela passa com duas. Duas e meio. Né? Ou duas só. Quando eu vou na cabeleireira. Tem que ter pelo menos umas três. Mas, eu compro quatro caixas. Quatro dessas. Gente. É muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. E aí, eu compro quatro. Da colestom. Aí, chega a mulher. Oi, moça. Tudo bem? Tudo. Então, tem uma marca que é maravilhosa. É maravilhosa. Ela é profissional. Você vai amar ela. Ai, moça. Eu gosto da colestom, entendeu? Eu uso ela há muitos anos. Não, moça. Mas, eu tô falando pra você que vai ficar maravilhoso no seu cabelo. Eu sei que você já deve estar acostumada a usar colestom. Mas, essa colestom é uma marca profissional. Mas, eu quero te mostrar a marca profissional, profissional. É uma bisneguinha. E, depois, você compra a água oxigenada. E, aí, fica muito mais linda no seu cabelo. Tá bom, moça. Mas, muito obrigada mesmo. Mas, eu amo a colestom. Eu amo a colestom. E, eu vou levar a colestom. Tá bom? Desculpa, moça. Mas, eu acho que ficaria bom. Mas, tudo bem. A colestom também é maravilhosa, né? Muito obrigada. Obrigada. E, aí, gente. Ela ficou tentando entrar no meu psicológico. Pra mim, comprar outra marca. Mas, eu não desgrudo da colestom. Porque, é uma cor que eu já sei como vai ficar no meu cabelo. É uma cor que eu amo. Que combina comigo. Entendeu? E, sempre que eu falo assim. Brinco com meus seguidores lá no Instagram. Ai, gente. Eu acho que eu vou tirar esse vermelho. O pessoal me xinga. Não, não vai tirar, não. Então, gente. Eu fui fazendo o processo muito demorado, tá? Meu cabelo era bem longo. Próximo à bunda, assim, né? Eu tive que cortar. E, ainda, continuo cortando a parte preta. Porque o preto, ele impregna. Falando em preto, já vou dar uma dica aqui pra vocês. Se você tá com o cabelo virgem, não pinta o preto. Não pinta com o preto. E, se você vai pintar com o preto, já coloca na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Que ele é demorado pra sair, tá? Se você fala assim. Não, mas eu quero pintar com o preto. O preto azulado, principalmente. Você já fala assim. Olha, eu vou ficar com esse preto pro resto da minha vida. Tá? Porque, gente. Pra você fazer uma descoloração no salão. É mais. Se o seu cabelo for longo, então. É de 250 pra cima. Tá? Só pra você saber. Se você for fazer em casa. Você pode fazer cagada igual eu fiz. Né? Fui economizar e gastei muito mais. Mas, enfim. Né? Então. E o vermelho também. Se você for colocar no seu cabelo. Você saiba que vai ser uma coisa que também o vermelho impregna. Né? Ele vai crescendo aqui. Mas vai ficando outra cor aqui embaixo. Então, já saiba. Se for querer se tirar o vermelho. Também vai pagar uma nota. Ou vai ficar com o cabelo daquele jeito. Né, gente? Deixa off. Mas é isso, gente. Aí eu falei. Eu vou voltar. Voltei pro vermelho. Voltei. Voltei. E tô a... Por enquanto eu tô com ele aqui. E aí fica assim, ó. Ele tá... Eu pintei. Faz recentemente, né? Ainda tem o ramos... Ramos pretos aqui. Né? Mas já pegou bastante, ó. E a minha raiz, ela já tá aparecendo. Eu pintei esses dias. Mas é porque eu falei pra vocês que ele está crescendo saudável, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. A caixinha. Ó. É a Coleston. Né? É o Cereja6646. É o número. Não é um número bonito, mas... É o número que... Sabe? E essa... E a Coleston, ela tinha uma versão antiga. E agora essa daqui é a caixinha nova. Tá vendo? Já tá aqui, ó. Novo. Gente, não esqueça. É 66646, tá? E realmente eu acho que a Coleston é maravilhosa. É uma marca super profissional. Ela... E dá uma hidratada também no cabelo. É que aqui eu não tô com o kit completo, tá? Só tá o... Só tá a tinta. Né? E agora eles colocaram números. Eles... A pigmentação dela é forte, tá? Vem o kitinho de 4 coisinhas que eu vou colocar aí pra vocês verem como que vem. Fechadinha, bonitinha, tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês. E... Gente... Eu... Eu não posso falar muita coisa porque eu amo a Coleston, né? Eu amo. Eles poderiam me patrocinar. Já amaria muito mais. Mas, gente... A única tinta que eu uso é a Coleston. E cereja. Eu não mudo pra outra cor também. Cereja. É um vermelho poderoso. Tem olhos maravilhosos. Que ajudam, né? No cabelo. No tratamento do cabelo. E eu amo. Ó, vou deixar aqui pra vocês a imagem. Da... Tira um print. E mostra pra mulher da perfumaria, do mercado, onde vocês vão comprar. Só que saibam, tá? Que o vermelho é carinho. Mas... Fica maravilhoso. E uma coisa. Às vezes as pessoas vêm perguntar pra mim. Nossa, seu cabelo é maravilhoso. Seu cabelo tá vermelho. Seu cabelo tá com essa cor. E tudo mais. Só que uma coisa que vocês têm que saber. Cada fio é uma tonalidade. Cada pessoa tem um tom. Então, às vezes, você pode ver esse tom em mim. E quando pintar no seu cabelo, fica totalmente diferente. Outra tonalidade. Porque o fio do seu cabelo já estava com outra tonalidade. Ou se o fio é virgem ainda, ele pega mais fácil. Só que, gente, pode ficar outra cor. Tá? Então, vai já com essa ciência. E se você pintar em casa, toma cuidado pra não manchar. Porque o vermelho mancha. É igual o loiro também. Que mancha. Então, todo cuidado é pouco. A colestão vocês encontram em qualquer perfumaria. Em qualquer mercado. Acho que mercado é um pouco mais difícil. Mas perfumaria vocês acham em qualquer uma. O problema da cereja, gente, é que ela vem pouco pra perfumaria. E acaba rápido. Só eu já levo quatro, né? Então, acaba rápido. Então, eu fico enchendo o saco da perfumaria que eu compro. Se eles quisessem, poderiam até me patrocinar também. Porque aí, divulgaria eles aqui. Mas, enfim, não tem esse patrocínio ainda. Mas, gente, é pesquisa. Pesquisem aonde está mais barato. Aí, na região de vocês. Mas, vale muito a pena. Tá bom? Então, é isso. Matei a curiosidade de vocês. É a colestão que eu uso. Vou usar até quando der. E até quando eu não enjoar, né? E quando eu enjoar do vermelho, eu já vou deixar o tom natural. Às vezes, eu olho, né? A colestão ali, preto azulado. Dá uma vontade. Dá aquele foguinho. Pra voltar pro preto azulado. Mas, eu não tenho mais coragem. Porque ele demora pra sair, né, gente? Mas, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todas essas informações, né, gente? Eu vou deixar todos os vídeos que eu falei na descrição do vídeo. Então, é só clicar. E não se esquece de se inscrever no canal, tá? Porque toda vez que eu posto alguma coisa, vocês são os primeiros a saberem, tá bom? Beijo e tchau!